Salve, salve pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Marcos. Bora continuar com The Last of Us Parte 2. A parte onde eu parei do vídeo passado. Exatamente o ponto de onde eu parei. Aconteceu bastante coisa. A Hebe foi sequestrada. Olha a cara de marra. A Hebe foi sequestrada. Teve uma cena que não foi nada family friendly. E vou começar voltando aqui. Justamente para procurar coisas. Beleza, não perdi o tempo. Não tem problema. Primeira vez é assim mesmo. Eu sei que ela sabe que tem alguns ali. Eu não sei nem como é que eu estou de equipamento com ela. Nossa, eu estou péssimo. Eu não vou nem conseguir construir silenciador. Fazer uma bomba dessa. Aqui está de boa. Isso. Faz exatamente isso. Pega a bomba aí. Acende o pavio e bota no bolso. Parece uma excelente ideia. Isso aqui foi uma das primeiras mecânicas que... Não vou cair. Tá bom. O que teve com o Joe? Eu vou precisar dessa tábua de novo? Porque eu tive... Não. Não. A gente vai precisar de junta. Nossa, ela tem tanto medo assim de altura. Eu vou ter que provavelmente descer por ali. Moedas. Alabama. Tá pegando um monte de cada estado, teoricamente. Não tinha prestado atenção nesse fato. Não dá pra agachar, não. Em ótimo estado. Seria o que é isso que eu peguei todas as moedas? Não sei. Vou descobrir mais tarde. Vou olhar a lista de troféus. Deve estar louco. Acho que eu tivesse ouvido bosses. Deve estar louco. Não, realmente eu tô louco. Caralho. Foi a voz. Eu não sei que estão vivos. O que você está fazendo jejum total com competência? Pobre, coitada. É ela que criou as ruas. Ela criou as ruas. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É que ainda tem daqueles fortão ainda. Não vou conseguir tancar ele por trás, assim. Se eu pular aqui o outro, eu me ver, né? Eu não vou conseguir tancar ele por trás, assim, eu vou conseguir tancar ele por trás. Enfim, minha situação não é muito confortável aqui, não. Ela tá em algum lugar na grama. É óbvio que ela tá em algum lugar na grama. Todos a caça. Pega ela. Não vai dar pra passar correndo, né? Não deixa ela escapar. Ai, cara... Ai, cara... Ai, cara... e aí eu vou ficar bem quietinho aqui o diagrama é ela e aí e aí a bármula vem aqui vai e aí Flamivir Flamivir Ela sumiu! Revira a área! Ela deve tá perto! Eu te mato! ela se escondeu na grama Quero que estou sem silenciador aqui Ela foi para a grama Perdemos ela Sobrevive Ah, deixa eu pegar a munição Deixa eu pegar, deixa eu pegar Não precisa Sim Não vai para nada aqui, eu preciso Eu vou trocar com isso aqui, eu mato com boa pessoa Eu também não vi quantos tinha Não vai para nada aqui Não parece ter mais ninguém Mas eu posso estar muito errado Ou não Não, até que não É que antes eu fui afobado mesmo É, eu ia dizer exatamente isso Fecha, né Depois que passar, por favor Foi toda aquela banda que eu passei antes Inclusive as gavetas vazias Tô achando que vai ter encrenca aqui Dentro Do lado da porta Não Já tem suficiente, será? Não Cadência A besta A besta ia ser muito bom, tem vida Quanto eu preciso para ter Sessenta Essa habilidade também era uma boa Está de 110 Mas eu me agradeço a besta aqui Acho que isso aqui também é bom Me carrega você o que? Essa velocidade? Se for, não me adianta Não Dano seria bom também Mas não o farei Só no momento Tomara que ainda estejam lá Quem estejam lá E onde? Agora eu já nem lembro mais O que ela tinha que fazer Ah, sim, sim Já lembrei A pessoa que ela salvou, né? Está até aberta a casa ali Provavelmente eles não estão mais Ixi E agora é Por onde que nós sobe? Ah Tá bom Tem problema Já usam aqui mesmo Estou precisando Vai vindo aqui Agora eu fico quebrando a cabeça Algumas horas Com essas coisas aqui A cerca está arrebentada ali Como é que eu não vi? Não, foi impressão Aqui Eu ia passar na moral Merda Merda Ainda estão aí? Ainda estão aí? Certo. Não chega perto. Sou eu. Desculpa. Com maldade. Eu vou mexer o seu braço. Apoie em mim. Pra onde você vai levar ela? Vamos lá. O que você tá fazendo? Tentando salvar a vida dela. Owen! 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 Ei, Owen, acorda! Tô aqui. São cicatrizes? Preciso do suprimento médico que tiver. Alícia! 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 Abaixa isso! Alícia! 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 Leva abaixo o arco. Tá tudo bem. Abby, quem são essas crianças? Salvaram a minha vida. Pode dar uma olhada nela? Alícia, fica. Essa é a Yara. O que aconteceu? Uma martelada. Não fui eu. Tá, vamos ver. Sente isso? Yara. Não. Eu ia limpar e tentar colocar de volta. O osso esmigalhou. É síndrome compartimental. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem que cortar. Mas ela é um soldado. Não pode ficar sem braço. Se deixarmos aí, vai gangrenar. Só faz a dor passar. Por favor. Do que precisa? O ideal? De uma serra, pinças, antibióticos. Mas a situação tá ruim. A gente tem facas, fogo. Corta e cauteriza. Ela morreria de infecção. Faz uma lista. Eu vou pro hospital buscar tudo o que precisa. Eu não ligo. O problema não é você, Abby. Ela não pode esperar esse tempo. E se eu conseguir te levar lá em duas horas? É no hospital dos lobos, né? Na parte oeste. Como? Construímos pontes... bem altas. É assim que evitamos as enchentes e... vocês também. Ela aguenta duas horas? Provavelmente. Então faz a lista. Espera. Tá falando sério? São pontes que os cicatrizes usam. Eles só mandam grupos pequenos pra lá. Ouviu? Grupos pequenos. Isso não é piada. Leve. Que ela te guie... Que ela te proteja. Abby? Abby? Aí. Que é? Você... Roubou minhas chaves? Foi mal. Posso... falar com você? Fala. Por que tá fazendo isso? Olha, ela acabou de chegar. Tá bom. Ela não deve saber o que roubou ontem à noite. Eu... Eu não ligo pra ontem. Bom, eu ligo. Que chave que é? Eu espero que saiba o que tá fazendo. Eu espero que saiba o que tá fazendo. Mel. E... Qual o nome dele? Do rapaz. Ouwe. Ouwe. Mel. Owen. Eddie. Como que a gente chega naqueles prédios que em altos? A ponte é lá. O caminho leva pro centro comercial. A rota começa na margem da correnteza. Chegando lá, eu cuido do resto. Um confiante. Uhum. Todas elas? Sim. Em só umas horas? Sim. Eu não tô metido. Tá. Aqui eu já tinha feito a limpa com a Eliana. Ali. O prédio que a gente precisa chegar. Tá. Tô vendo. E se a gente não vai conseguir pregar as coisas com a sua amiga? É... Ela vai ter que se virar, né? Se não te levantar. Fica pra nadar. As corredeiras vão te levar. Eu sou. Você sabe nadar. Né? Uhum. Mas eu não vou. Gostei da confiança. Gostei da confiança. É pra cá mesmo? Fico olhando pra lá. Não é pra cá. Pelo jeito nem pra cá. Pelo jeito nem pra cá. Vamos ver se dá pra subir no topo dessa porta. Você já veio pra essas fontes suspensas antes, né? Uhum. Acha que a gente vai topar com muito cicatriz? Serafidas. Eu não sei. Você vai ficar bem, Ceci? Eu fiquei ontem. É, mas... Aqui eles estavam te caçando. Todos estão. Não vai subir ninguém. Eu não entendi por que que estavam caçando ele. Tá. Provavelmente é aqui. Se eu tiver essa opção. Vamos aqui a gente veio. Vambora logo. Se liga no vidro. Recurso, né? O que eu posso fazer? Eu já tô com quatro. Tem um silenciador. Só que eu preciso atirar um... Só que eu preciso atirar um... Tem um silenciador. Só que eu preciso atirar um... só que eu fizesse aqui. Mas tem um silenciador. O policial já tá lá em cima. É ligeiro, ele. Ah não, tô pra trás, lerdo Vem É, ela não curte muito a turma Qual que é o prédio que eles têm que chegar? Tá do outro lado Opa Chegando perto do prédio alto A Menteza veio arrastar ele, certo? Ah, não passa por cantaculo O quê? Ah, tava gostando tanto de arrebentar A gente vai ter que seguir em zigue-zague Vocês dois estão fugindo há quanto tempo? Dois dias Pra onde vocês iam? Sei lá Só Embora Já dá pra me dizer a verdade do porquê eles estão atrás de você? Eu disse Querem matar um garoto porque ele raspou a cabeça Era proibido Era uma regra Eu quebrei Nossa Então por que raspou? Eu não sei É bem punk da sua parte Punk? Punk Você não segue muitas regras Pronto É, talvez Não, vou trocar pelo saco de beijo É remédio, né? Tem Fica fácil que eu ia fazer falta Eu já posso fabricar Pronto Pelo lado contrário Pra curar item É pra cima Pijolo Já tenho Pijolo Já tenho Ponte de lata Que não serve pra nada Vamos mexer lá o caminho Então Bora catar uns bagulho que eu encontrei aqui Não é mais nada Vamos lá Vamos lá Vamos lá É que demora isso. Vamos ter que passar por ali. Puta que pariu, tá fechado ainda. Não vai nem adiantar muito. Vou tomar o cuidado de... Cara, acho que eu omitei o louco, vou passar correndo. Ei. e aí o garoto arrufa e agora achei que é bê pra ir para o saco e aí Provavelmente tinha coisa boa ali. O que é isso? É isso aí. Mais um que deixou uma carta Nem ela conhece Beleza Seja 40 ou 60 no meu nome Agora que eu já sei que antes de vir pra uma mesa dessa eu tenho que procurar peça em roda que sempre tem 32 50 Não vai ficar bravo se encontrasse mais 12 assim tipo do nada assim aqui meio perto assim sabe Não é reclamar muito não O Era aqui que a gente teve a filha Eu aposto que vai Pode ir dentro O 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 biologista usuísta usuísta que desaios, oculista desolivre no cavalo mexendo no meio o que eu menos quero o que eu mais quero é esse pra ele fazendo a limpa já fiz calma aí rapazinho preciso catar os trecos tudo que eu encontro aqui o que é isso? peças de bicicleta tá brincando comigo que eu vou ter que fazer a mesma coisa você sabe que eu não consigo né? tem outro caminho se você não quiser não, não quero é realmente eu não quero até a porta ali cuidado não 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 e aí e me segue a gente vai subir mais ainda é bastante isso eu quero uma sala de servidores é que não é absolutamente nada exibido não é tão difícil não é difícil para ele que é peso pena como a gente não achou esses lobos nunca olham para cima como assim não importa o número nem as armas a gente sempre dá um jeito de contornar você melhor você parar de dizer a gente já que eles querem ti não tá é a 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 certa nele guri a 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 se ouviu do que me chamaram não quer me perguntar por que quer que eu pergunte por que não tá eu passei nesse banheiro a a pior que eu nem presto atenção e provavelmente algo pejorativo já que ele não gostou então não preciso realmente saber por que que é bomba não posso fazer bomba a a quebrai pau nele neles literalmente a a acho que já ficado um lá para trás agora um porrido que não vou voltar para buscar a 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 de porrete, é pra bater mesmo, vai subir mais né, vão subir mais, nossa, a Hebe parece crer meus pensamentos, os cicatrizes criaram isso, serafitas, é, era o que eu ia dizer, é bem legal, o que é legal, tipo, impressionante, incrível, protejo elas, nossa, é meio que bonito, e sinistro. Jogo eu apertei pra falar com ele? Agora eu nunca vou saber o que ele ia me dizer. Fala aí, qual é o problema de vocês com essa suposta divindade, hein? Não foi a lavagem cerebral que ela fez em vocês, ô, u la la. Não vai me falar nada? Quatro. Tá. Coleta. Mais quatro. O pior é que eu não achei mais nada de peça, né? O que você tá fazendo? Só espera um pouco. Deixa a besta mais estável. Até. Olha isso. Ó, o pac... Ela registrou nascimento. Gostei muito, muito. Eu vou primeiro, dessa vez. Eu vou ter encrenca. É sério? A gente vai subir mais? Meu, ainda não tinha dito. Mas meus pés não esperam ser o filho. É uma honra. Ele foi pra junto da profetisa. Ele morreu bravamente. Vocês devem sentir o que morreu. Sentiu sim. Obrigado. Os anciãos nos ofereceram outro filho. É uma grande honra. A Elizabeth tá muito grata. Só não sei se ela tá pronta. E aí. eu vou precisar do plano Marqueta, na direita! Não deixa ela escapar! Não deixa ela escapar! eu acho que graça ele já era Mais alguém que não era ainda... Nossa, é uma galéia, um, dois, três, quatro... Revira o velhado, devem estar perto. Estou bem perto. Tchau, tchau. Quase que... Quase que dá pena. Atira, guri. Atira. Atira, seu inútil. Atira, seu inútil. Atira, seu inútil. Atira, seu inútil. Agora eu consegui te trazer pra cá pra eu não te ouvir. Não foi aquele ali que me viu antes. Ou foi? Não tem só mais ele. Não tem nada. Não tem nada. Agora eu vou jogar o C.D. Frontex. Três, quatro, nossa, não vai vir lotado aqui. Pelo menos ele entende a linguagem dos assovios. Outra baixa. Mais três, né? É a apóstata com o maluco. Obrigado, Jô. É a apóstata direita. Fazer alguma coisa pra ajudar aí. Tá feia coisa, sozinha, né? Porra. Nesse mês tava me dando alta mão aí. Ah, tá feia, ok? Ah, só todo mundo. Ah, tá feia, ok? Ah, tá feia. Ah, tá feia. Ah, tá feia, ok? Ah, tá feia. Cicatrizes, cuzões. Serafitas, que seja. Nunca ouviu você xingar o desleve. Agora, Fiote, pra onde nós vamos. Tinha que fosse algum material que eu fosse utilizar ali, que não era. Ah, tá feia. E agora? Ei lá, só na caruda na porta, assim. Merda. Eu quero isso. Pera, já sei. Pra cima. É. Aí. Suponho que se a gente tá num hospital, ou próximo de um hospital, deve ter. Bastante remedinho, né? Peças. Peças. Quero. Obrigado. Trapo também quero. É um elevador? Uhum. Aí, puxa essa porta pra baixo. Só um segundo. Tá bom. Mas é melhor ser rápido. Merda. Interessante. Ah, meu Deus. Só... Pensa nas partes boas mesmo. As partes boas? É, tipo, você corre mais. Você tem uma foto que pariu. Você não sente tanta dor. Cada sensação, as mãos voadas, o coração acelerado. Todos sinais de que você ficou mais forte. Então, quando ficar com medo, você pensa em como seu corpo tá se preparando pro que der e vier. Só na fraqueza, alcança minha força genuína. É, tipo, ele. Ela se borra de medo. Nossa, não. Isso é da profetisa? Uhum. Ah. Achei que fossem contra a eletricidade e esses pecados do mundo antigo. Tem exceções. Especialmente pra soldados. Que conveniente. É, quer dizer que conveniente mesmo. Então, você gosta dessa profetisa mesmo com os seguidores tentando te matar em nome dela? Não. Ela não iria querer nada disso. Não há um indicamento no descrito dela. Melhor avisar isso pro seu pessoal. A gente não apedrejava nem enforcava ninguém com ela viva. Pegam e distorcem as palavras dela. Ela já morreu. Eu tô num prédio que tá ruim e tô cada vez mais alto. Por que que pode dar errado? Tá ventando bem aqui. Que porra é essa? É a ponte. Lé, me segue. Merda. O pessoal passa por aqui direto? Uhum. É mentira. Não é não. Quer dizer, não é a rota mais popular. Só tenta não olhar pra baixo. Tá bom? Só tenta não pensar em elefantes. É a primeira coisa que a pessoa pensa? Que porra. Como você tá? Que porra. Aquela força genuína lá. Mané. Legal. O quê? Esquece. O que tá rolando entre você e o seu amigo Owen? Meu Deus. Leve. Agora? Só parecia bem tenso. Vai! Graças a Deus. Consegui! Vem! Dá pra fazer uma pausa e ficar impressionado? Ainda não. Leve. Vem cá que eu vou te abraçar. Você não vai querer me abraçar daqui a pouco. Puta merda, Leve. Vai ficar tudo bem. Olho em mim. Merda. Merda. Dá pra morrer aqui, Caim. Não vou nem tentar. Por que você não tá morrendo de medo? Tem nada que falar da profetisa. Nunca tive medo de alguém. E medo do quê? Do oceano. De cachorro daqui, vale. Ai, meu Deus. Tá quase. Merda. Aí, olha. Já dá pra ver o hospital. Ai, porra. Ai, porra. Foco em mim. Não consigo, Leve. Eu não consigo. Consegue sim. Não. Você vai conseguir. Vem. Força genuína. Força genuína. Força genuína. Não consegue, né? Você consegue. Cuidado. Cuidado. Ela tá... Quase lá. Tá bom. Vamos! Tô tonta! Viva! Viva! Aguenta! Me puxa lá! Me puxa! Viva! 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 Boa! Live! Ta bronta! Me dá um minuto! Por favor. Tá bom. Tá. Vamos lá. Pra onde agora? Eu não sei. Como assim? Esse é o prédio certo, mas... Eu não... Vou dar errado. A ponte deixa a gente nos fundos. Isso é novidade pra mim. Tá. Bom, vamos ver como a gente faz pra descer. Vou pular aqui. Onde é que ele foi? Tá. Vou explorar o bagulho aqui e me perdi ideia. Meu, isso é uma sal, mano? Agora tem um caminho secreto pela piscina. Aqui. Não, não é. Tá. É que eu tô sempre procurando coisa mais difícil. É, mas eu não creio. Se é pra morrer, eu vou morrer por mim mesma. Então, por que você tá aqui? Por que você voltou pela gente? Culpa. Do quê? É, tem gente muito certo. Não deve nada pra gente. Eu só... Precisava aliviar o peso um pouco. Será que se tiver um cofre que vai ser a mesma senha do Wi-Fi? Vai dar um boletinho aqui. Não deve nada. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para academia, está aqui a escada abaixo, beleza, vamos ver o que que se sucede aqui, nada, né, boletas, né, 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 que a gente fez bugar do jogo, opa, né, 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 Onde está o bendito cofre agora? Onde está, onde está, não tinha nem cofre, a entrada do banheiro que dá pela mesma coisa que se eu vier por aqui, Há um desejo ali, né, não é, né, ele, 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 ali. . . . . . . . Eu já não me sento Wi-Fi. Atenção 1, 7, 9. Aham. É, deixa eu dar. Beleza. Vou pegar isso aqui só por causa da duração do ímpeto. Pronto, tá levando. Aqui é a descida. Se a gente chegar na rua, vamos estar do lado do hospital. É só um corpo. É dos seus? Não, dá uma olhada nas roupas. Aqui, tá escuro lá embaixo. Ah, já saquei como é. Tinha ordens para esvaziar o lugar todo. Lev, tem infectados nesse prédio? A gente sempre pega o elevador e desce tudo. Eu não sei dizer. Ah, estou procurando o cacareco, né? Sangue fresco. Analisar um pouquinho. Deve ser aqui, porque aqui é só caída. É alto demais. Esporos. Bota a máscara. Eu não tenho. Pega lá do presentão. Vocês não acreditam em pedras de gás? A gente estava fugindo. Vou ver o que dá para arrumar. Fica aqui. Se afasta. Vai mais. Se você morrer, eu fico preso aqui. Cara, tinha um soldado morto ali atrás com máscara. Era só pegar. Tá bom. Máscara, máscara. Máscara. Na gaveta, né? 50. Vai demorar um pouquinho até eu achar. A vending machine, como é que fala em português, ainda é a máquina de jacareca ali. Puta merda, esse prédio já era. Ali certamente não ia ter uma máscara. Aqui também. Merda. Só fica em cima, tá? O que é que ela ouviu lá que não entendi ainda? Vou ver porque eu vou agonçar da resposta. Uma gaveta bem escondida. Com absolutamente nada dentro. Eu devo estar louca. Até que enfim. Pode ser matar, mas não estraga a máscara. Não dá pra ficar com o olho fechado. Não gostei disso. Não gostei disso. Ah, não. É o que eles puntam, não? Se eu falar como atire eles. É o que eles costumam fazer. Já tá de bom tamanho. Vou precisar de 50, vai faltar muito ainda. Já vi onde tá possível a máscara. Pega. Olha, você tá em tiro. O que eu tô achando que eu vou pegar a máscara e vai ter ruim na hora? Opa! Tá boa! Tá bom, vamos ao leves. Opa, caralho. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. O prédio é grande. Não, não, não. É, agora eu descobri que dá pra morrer disso. Não, 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 não. Eu nunca ouvi falar em ironia. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, não. Ah, não. Não fiz absolutamente nada, opa. Não fiz absolutamente nada de diferente. Ah, não, não. Ah, não, não. Ah, não, não. Ah, não, não. Ah, 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 não. Oh. Peraí, se for para a coelha é sensível a fogo. Seguindo a regra do primeiro jogo, as primeiras morriam com fogo, e aqui eu tenho que atravessar de pé, não sei porque ela cai, se ela está abaixada. Peraí, se for para a coelha, se for para a coelha, se for para a coelha. Peraí, se for para a coelha, se for para a coelha, se for para a coelha. Tanto que no gameplay que eu fiz sem as armas de fogo, eu usei uma arma de fogo. Peraí, se for para a coelha, se for para a coelha, se for para a coelha. Peraí, se for para a coelha, se for para a coelha. Peraí, se for para a coelha, se for para a coelha. Peraí, se for para a coelha, se for para a coelha. Peraí, se for para a coelha. Peraí, se for para a coelha. Peraí. A gente mete Ah, mais quatro E agora é um saltão lá Tá doendo É realmente uma precadestada Eu não vim aqui só pegando colecionário, eu vim Eu acho que sim 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 Eu acho que ia acertar o buraco Eu já tenho Agora sim, eu tenho sobrando Aprendamento sobrevivência Não, eu quero isso aqui Eu acho que sim 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 Aqui que é você não Progresso Eu acho que sim Eu acho que sim Você já torturou gente Tem uma faca Tem uma faca Tem uma faca Só ali, né Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que sim Continua procurando uma saída Continua procurando uma saída Eu acho que sim 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 Que nem Daryl Daryl Dá pra usar uma temporada inteira Mesma flecha Tirei na cara dela É um espreitador Foi esse que me viu Ele que me espreitou Ele que me espreitou Eu acho que sim E diz Eu acho que sim Ele que está Ah E aí E aí Pois é Acho que sim we Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Matamos o demôniozão. Isso aí, garoto. Matamos é muita gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. tá louco me concentra no jogo me borra tudo que cheguei esquecer de comentar desculpa aí e aí e aí a levei agora o alimento espiadinho aqui e aí e aí e aí eu acho que não cheguei usar esse tiro aqui aqui é como é isso aí O! Tudo cheio já. Vandalizar por um snackzinho sempre vale a pena. Opa, peças. Opa, peças. Lembre-se. Pode tirar a máscara. Valeu. Tentei, né? Como é que tivesse algum item para pegá-la. Agora é ser na rua assim, tipo na maior. Vai. Ah, eu passei aqui antes. A Mary fez uma limpa, inclusive. Não. É por ali que a gente teria passado. Nem infectado. Maneiro, Leve. Melhor não contar aos outros o que aconteceu. Eu não quero a Yara preocupada. Você é um bom irmão. Posso fazer uma pergunta? Pode. Se arrepende de raspar a cabeça? Não devemos ter arrependimentos na vida. Leve. Eu devia a Yara ter fugido. Aí... A Yara não teria se metido nessa. Ela estaria em casa cuidando da nossa mãe. A sua mãe precisa de cuidados? É a nossa mãe. É o nosso dever. Não parece exatamente o lugar que eu passei com a Ellie. Eu até achei que aquela parte de baixo fosse, tá? Se ele vai correndo para lá, então... Mensagem pirada dele. Normal. Bora. Vamos, Leve. Meu Deus. Boa noite.